Loupas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado de tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Nadie são ferinha mais apaixonado do que nunca Loupas espalhadas pela cama Mala aberta na porta do quarto Tô vendo que alguém tá de mudança E decidida a jogar tudo pro alto Você tá levando o meu sorriso E vai deixar a saudade morando comigo Foda é saber que eu sou o culpado de tá passando por isso Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Se eu pudesse dizer errado Pra não ver nosso amor morrer Mas quem erra não tem razão E o preço que eu tô pagando é te perder Oh 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 oh